Vai malandra, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se eu te olhar, descer, quicar até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se você rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é rã Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Booty bitch, sit a glass on me See my zipper, put that ass on me Limitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Já tá louca, bebendo Tô solto, envolvendo Tô vendo, não para não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Se começar embrazando contigo é rã Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Já tá louca, bebendo Tô solto, envolvendo Eu tô vendo Não para não Vai malandra Eu tá louca, tô brincando com bumbum Vai malandra Vai malandra Vai malandra Eu tô louca, tô brincando com bumbum Baby Aí